Fala galera, aqui é o Johnny, goleiro do Atlântico, neste sábado dia 30, a uma hora da tarde tem o jogo contra a Joaçaba, segundo jogo do playoff da Liga Nacional, a gente conta com a nossa torcida para nos apoiar até o final desse jogo aí, a gente conseguir a nossa tão senhora classificação, valeu, um abraço!